E novamente no Saia Sacerdotisa, pessoal, aquela carta que fala sobre intuição, estar sozinho, meditação. E dessa vez ela cai numa quarta-feira, que é o dia de Mercúrio. Pra quem não sabe, Mercúrio era um deus humano e também é um astro na astrologia, que é regente das comunicações. Aqui, considerando a sacerdotisa com esse papel fortemente intuitivo, eu diria que é um ótimo dia. Pra quem tem contatos aí com guias espirituais, entidades, divindades, tá certo? É um bom dia pra entrar em contato com essas energias. Ou pra quem não tem esse hábito, esse costume, talvez ali uma meditação, tentar entrar em contato maior com si mesmo, escutar o que ali a sua alma tá querendo dizer, talvez tentar chegar mais perto, se aproximar mais do seu eu superior, do seu anjo guardião, chame aí como quiser. Mas, de modo geral, algo nesse sentido. É um dia muito propício pra esse tipo de atividade. Aproveitando o finalzinho do vídeo, pedi pra você, se você gostou do conteúdo desse vídeo, curte o meu perfil, curte o vídeo, compartilha com alguém que gosta desse tipo de tiragem, tarológica, que gosta do conceito das cartas, beleza? Pra continuar acompanhando, que nós temos vídeos diários por aqui.